A grande escola foi a Revista Veja, Minucarta, um dos maiores jornalistas que esse país já viu. Ele era realmente um professor, um mestre, e a Veja que foi o pontapé inicial para ir para a Alemanha para fazer uma reportagem. A primeira experiência internacional que eu tive foi pela Revista Veja para cumprir essa eleição, a campanha eleitoral na Alemanha, e acabei ficando por lá. Isso em 76. O que você colocou em 76? Não, depois eu comecei na Globo lá, a Globo contactou, ligou para a redação da Deutsche Welle, houve um sequestro lá do Gaia, não, como é que eles chamavam, o Badermannhof, o grupo Badermannhof, sequestrou um monte de gente, então eu recebi um telefonema, atendi o telefone, olha aqui é do Brasil, Rede Globo, a gente está interessado em ver uma pessoa aí que possa gravar um áudio para a gente. E eu gravei um áudio que saiu no Jornal Nacional, no dia seguinte eles me ligaram, precisamos de mais matéria e tal. E eu não tinha experiência em televisão, foi uma coisa, foi por causa de atender o telefone. Que coisa impressionante isso, começou assim. Aí da Alemanha, depois de três anos eu fui para Londres, fiquei mais um tempo. pensando mais ou menos, eu acho. Nós somos a primeira geração de um correspondente, eu, a Sandra Passarinho, Hélio Costa, você se lembra de todos eles, não é? Lembro, com toda certeza, lembro. Agora uma coisa que eu queria saber, como é que é essa rotina de um correspondente? Eu talvez não tivesse talento, nem vocação para isso. Eu acho que é cansativo porque você acaba sendo funcionário, não é? Eu diria isso. Da emissora para a qual você trabalha, às 24 horas por dia. Eu tive essa experiência na Globo e tive no SBT também, em Washington, quando eu voltei para o Brasil, eu me transferi, fui para o SBT, a convite aí do Silvio Santos, do Luciano Calegari também. O SBT queria ter um correspondente. tempo do Boris, o Boris lá no telejornal Brasil. E aí eles me contactaram, fizeram uma oferta muito, sabe, muito significativa na época. Imagino. E aí eu fui fundar, inaugurar o primeiro escritório internacional do SBT em Washington. Agora, mano, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que foi um momento mais, vamos dizer assim, inesquecível que você viveu profissionalmente. Eu logo lembro da entrevista com o João Paulo, João Paulo II, no Vaticano. Até então, era o papa polonês, na época, o pontificado era só de papas italianos. E no dia que ele foi intronizado na Capela Sistina, eu estava com o microfone da Globo e na cerquinha eu falei, seu papa! Foi emocionante, porque eu jamais imaginava. E o papa, naquela caminhada, olhou e veio para mim. Veio para mim e eu com o microfone da Globo, o que que eu faço agora? O que que eu vou perguntar para o papa? Eu consegui falar, olha, eu sou um repórter brasileiro, sou do Brasil, não é? Ela falou, ah, Brasília. E aí fez um pequeno discurso e eu perguntei, então, o senhor algum dia pretendia ir ao Brasil? Porque a vida de um papa para o Brasil não era a coisa que a gente esperava. Sim, claro, não existia. Não era pensado. Na época, o papa não falava em televisão, não falava em microfone. Sabe, o papa não dava entrevista. João Paulo II inaugurou, inaugurou isso. E ele falou, ah, Brasília, eu, Brasília, como é que ele foi? Era um continente, Brasília, eu vou ao Brasil, né? No dia seguinte, o Globo botou em manchete, papa venha ao Brasil, no dia que ele foi intronizado no Vaticano.